Pessoal nós estamos de volta aqui então com a terceira parte do vídeo agora vamos falar sobre a abelha Guaraipo aqui nós temos uma caixa de uma abelha Guaraipo Melipona bicolor Schenker Gribodo essa Guaraipo aqui ela já tem quatro anos e ela é uma matriz tá a gente vai ver como é que ela tá aqui a gente vê aqui a abelhinha né aqui todo o mel dela e aqui ó o sistema de ninho né os filhotes né já estão até fazendo a rainha lá a rainha acho que vai fazer postura lá vamos ver lá flagra na hora lá abelha Guaraipo fazendo a postura aí vamos dar uma guardadinha ó ela tá contraindo o abdômen para fazer a postura né e as abelhas as operárias ficam em volta ali para esperar ela fazer a postura para estar cobrindo essa célula aí olha pessoal ela contraindo o abdômen vamos ver se a gente consegue fragar ela botando aí o olha pessoal ó olha lá ó olha o ovo perfeito na hora gente então agora as abelhas provavelmente não vão fazer esse fechamento vamos ver lá vamos fechar lá a abelhinha já tá fechando a célula de cria né onde está o alimento larval que vai alimentar essa esse ovo até ele virar uma pulpa e uma abelhinha certo a Guaraipo ela tem uma característica dela que ela trabalha até com cinco rainha e o a postura nova dela é sempre em cima ela sempre tá fazendo postura em cima então os pilares são cortados e esse disco vai descendo e assim vai fazendo diferente da manda saia que a rainha faz a postura em cima quando acabar o espaço ela desce para baixo de novo começa a postura de baixo para cima a Guaraipo já é diferente então a gente conseguiu agora a gente tá vendo elas fecharem ali ó a célula vamos lá depois fechando a célula ali cada célula dessa aqui é o tamanho do corpo de uma abelha então quando elas vão fazer elas até moldam o tamanho do corpo dela para quando a abelha crescer ter o espaço certo ali muito interessante pegando um flagra bem legal na hora aí vamos fechado agora uma abelha super mansa uma abelha estava na lista de extinção agora não sei como que anda se ela já saiu mas uma abelha que trabalha com bastante umidade vocês podem perceber que ela já fechou né fechou a célula né isso tá terminando de moldar muito legal isso aí olha lá pessoal já fechou e aqui então ela trabalha com bastante umidade né uma abelha que precisa de umidade sombra é aqui tá os potes de mel certo a gente mostrou aqui ó tá pote de mel aqui a gente não consegue ver concentração de pólen mas deve tá mais atrás aqui pólen você teve muitas percas alguma delas ou não a Guaraipo não a Guaraipo ela é uma abelha mais lenta a gente sempre sempre faz uma divisão por ano né aqui você conseguir filmar aqui ó bem no cantinho tem uma princesa lá lá no fundo desceu para baixo essa aí para novas enxameações agora a partir de agosto você começa a enxamear então aqui a gente tem um pouco do mel né também é o mel mais escuro da Bracatinga vamos degustar agora vamos fazer uma degustação desse mel né logicamente gente que a gente colhe muito pouco desse mel agora nessa época aí é só para fazer uma degustação porque agora é a época que elas tem pouco reserva né de alimento e é isso aí pessoal beleza um abraço a todos aí ó pessoal que tá vendo o vídeo aí curtam aí o canal do do Willis segue ele aí nas redes sociais né dá uma força aí pra pra ele e pra gente e ele vai tá trazendo também um pouco sobre o meliponário tarumani a eles aqui pessoal ó próximo vídeo nós estaremos lá em Pinhaspra está falando aí sobre o meliponário dele isso aí então um abraço a todos aí é sucesso aí vamos preservar as abelinhas nativa né vamos preservar a natureza no contexto geral aí e agradeço a todos aí um abração abraço a todos pessoal vamos fazer aí uma pequena passagem para vocês verem as abelhas que quantas espécies você tem aqui no seu meliponário a gente está com 18 espécies de abelha e aqui atrás a gente tem mais meliponas que é um lugar mais assombreado tem bastante árvores se você conseguir filmar lá em cima Willian lá dá pra gente ver que tem uma abracatinha florindo ali ó que nem eu tava passando pra vocês mas pra baixo um pouco aí esse meio aí então ali é uma abracatinha que sobe um pouco mais aí ó essa é uma abracatinha ó é isso aí ó 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